É a vez de vocês, Aritana e Paulo. Vamos começar? Sim, senhor. Então vamos lá. Três, dois, um, valendo! Nenê, vai pro seu lado esquerdo, um palmo pro baixo, um palmo na lateral. O meu lado esquerdo é o seu direito. Não, então ao contrário, vai pro seu lado direito, a louca da dislexia. Eu, por conta da dislexia, eu não tenho uma noção de direito e esquerdo. Estourou! Tudo bem, meu amor? Pô, o primeiro balão foi bom, porque eu achei que ali a gente fosse engatar. Eu, da distância que eu tô, ele é mais baixo do que eu um pouco. Aê, nenê! Eu acho que é assim, ela pensou certo da gente começar pelos cantos. Pela distância que eu tô, mano, ele tá mais... Aritana! Hã? Dá saída pro Gugu, um palmo aberto na altura do meu pescoço. Certo. Um pouco mais. Aê, coração! Foi complicado, porque eu não tinha noção do... o palmo dela é maior que o meu. Um palmo bem aberto de cima pra baixo. Talvez um tiquinho mais, tá, amor? Tá. Palmo, pra mim, é assim. É a mão espalmada. Martelou o dedo, meu amor. Só mais um. Vai com Deus, gato. Acabaram os pregos. Parou o cronômetro. Acabou. Nossa, três balões de dez? Nossa, tamo na DR. Por conta da aslexia, pra mim já vira um problema a direita e a esquerda. E eu não tenho... A gente tá espelhado? Tanto que toda hora eu ficava falando, ah, é a sua esquerda. E eu não tenho muito noção de... de tamanho. Eu não sei, eu acho que a gente foi bem. Pra mim a prova tava bem difícil mesmo. A culpa não é sua nem minha. Os dois erraram. Pronto, acabou. A gente é pra coordenar. Bom, ótimo. Excelente. Não é isso. Reza pra gente não ser o pior.